O Seminário da Migração Italiana reuniu diversos profissionais em conferências e debates que trouxeram detalhes importantes da história de toda a região. Os temas foram abrangentes desde o resgate das chegadas europeus até as experiências deixadas por eles e que fazem a diferença nos dias de hoje como herança cultural, conceitos de agricultura familiar e agroturismo. O importante é abranger tanto os trabalhos acadêmicos quanto os trabalhos a uma multidisciplinaridade de várias áreas. Temos o historiador, temos o arquiteto e temos aquele pesquisador que desenvolveu uma metodologia de pesquisa científica aplicada com grandes resultados, então trabalhos inéditos muito relevantes. Pela primeira vez, um evento como este teve como sede uma cidade do sul de Minas. Andradas foi escolhida após o contato dos membros do Tírculo Italiano do município, que iniciaram um trabalho bem interessante de pesquisas. Essa coleta de dados possibilitou a apresentação de novos dados sobre a história. O ano passado, em Belo Horizonte, o Tírculo Italiano de Andradas apresentou uma pesquisa muito interessante, inédita, que trouxe luz sobre os aspectos da imigração no sul que a gente desconhecia, que foi realizada pelo historiador de Andradas, o doutor Carlos Rovaron. Achamos que Andradas seria a cidade ideal para receber o seminário, em função dessa pesquisa e pelas características também da cidade que a gente foi conhecendo aos poucos, né, 70% da população de origem italiana. A pesquisadora Lucimar Grisede veio de Juiz de Fora, uma das cidades mineiras que teve participação fundamental no processo de recepção dos europeus no passado. Em sua palestra, apresentou o estudo de caso de uma hospedaria. É uma hospedaria bem antiga, ela é de 1889, quando ela começou a funcionar. E o meu trabalho, eu procuro focar principalmente nos italianos que ficaram em Juiz de Fora. Mas para a gente fazer a pesquisa de cada imigrante, nas fichas da hospedaria, a gente tem que pesquisar Minas inteiro. Então, por isso que eu estou trazendo não só os dados de Juiz de Fora, mas os dados dos migrantes italianos que foram para as outras regiões de Minas Gerais, inclusive para a nossa região aqui. Andradas, apesar de ser uma cidade mineira, fica localizada na divisa de estados. E sofreu grande influência dos imigrantes que chegaram nos municípios paulistas vizinhos, sendo um deles São João da Boa Vista. O doutor em comunicação Francisco Arten trouxe detalhes desse processo. Tínhamos em São João da Boa Vista 33 fazendas que receberam fortemente imigração italiana. Muitas delas na divisa de São João com Andradas. Então a gente percebe que a imigração italiana em Andradas, pela história, pelas pesquisas, ela parte do leste paulista. Os imigrantes que chegam ou em Mojiguassu ou em São João da Boa Vista acabam vindo para Andradas. Quem não conhece a história, não sabe viver o presente e não vai ter futuro. É um chavão, muita gente fala isso, mas é verdade. Nós precisamos conhecer a história. Nós precisamos saber as nossas origens, as nossas influências, por que somos o que somos, por que podemos ser melhores. Então isso que está acontecendo hoje em Andradas é algo espetacular. E quando falamos de imigração, não podemos nos esquecer que as mulheres também deram sua contribuição. A historiadora Sandra Nicole se aprofundou em conteúdos relacionados às famílias que chegaram no Espírito Santo. E um dos pontos que chamou a atenção dela foi a participação feminina em todo o processo de desenvolvimento. Ela trabalhou em pé de igualdade com o marido, ou até mais que o marido, porque todas as atividades dentro do âmbito doméstico, ao redor da casa e na lavoura ela trabalhou. E o marido trabalhou na lavoura. A invisibilidade dessa mulher enquanto trabalhadora e enquanto sujeito mesmo. Ela não aparece em todo esse trajeto, esse percurso migratório. Quem aparece sempre, geralmente, é os homens, até na questão do sobrenome. O sobrenome das mulheres, eles se perdem e o sobrenome do homem fica. Os participantes do seminário agora têm uma visão diferente sobre o passado. Tempo que deixou suas marcas e influencia diretamente nossas vidas. Estudar a história proporciona novas perspectivas e ajuda a compreender o que antes parecia complicado. Sou amiga de todos. Desde criança eu brincava. As grandes amizades minhas é dessa turma. Achei maravilhosa. Demorou, mas aconteceu. Então, valeu a pena. Para finalizar o seminário, se apresentaram em Andradas dois cantores italianos, que percorrem o mundo com a turnê denominada de Viaggio. Claudio Mattioli é compositor, pianista e acordeonista. Maximiliano Barbolini é um carismático tenor, que já foi aluno de Pavarotti. E para trazer toda a cultura da Itália, o espírito e alma da música italiana aqui no Brasil. Então é um percurso musical que chega da obra, da obra, da canção italiana importante, Todas as canções mais conhecidas da Itália. Para nós o Brasil é como uma segunda patria. Ficamos muito felizes quando chegamos no Brasil, porque o público gosta muito desse tipo, dessa maneira também de fazer música. E aí Achei A CIDADE NO BRASIL